Você foi um cara que criou o canal, eu te xingava, eu falava, mano, você já tava perdendo tempo, você era tipo, o Júlio era na Maria Braga, você era o louro dele, era você rindo, você apanhava, você aparecia, e por que que você não criou antes, você falava, por que que você não criou o canal antes? Porque eu era empregado, né, eu trabalhava no McDonald's, eu tinha carteira assinada, não dava pra largar pra fazer. Mas quando você largou o McDonald's pra virar YouTube... Não, eu fui mandado embora. Por que que você foi mandado embora? Mano, não existe um funcionário do McDonald's que foi mandado embora, porque eles não mandam embora, porque você... Eles te obrigam a ficar lá. É lá, você vira um robô, você trabalha pros caras e eles não mandam embora, só que eu fui mandado embora. Nossa. Porque eu comecei contra eles. Por quê? Porque eu li o contrato, eu vou falar aqui, foda-se, eu li o contrato, e tava escrito lá, o cara começou a pegar muito no meu pé, o genente, da época lá, começou a pegar muito no meu pé, e eu era sempre um cara, mano, que tipo assim, tava lá no McDonald's, não tinha hora pra ir embora, tá ligado? Virava, Mac Dia Feliz, que é o dia que, tipo assim, toda venda de Big Mac é revertida pras criancinhas com câncer. Mano, eu trabalhava três turnos. Trabalhava de manhã, tarde e madrugada. Porque eu falei, mano, esse dia é muito foda, eu vou arregaçar, vamos, tá ligado? Então era assim, eu entrava de manhã e o meu horário era só de tarde, de tarde até a noite. Entrava de manhã, fazia o turno da manhã, fazia o turno da tarde, aí, ó, por exemplo, teve um dia que os caras ligaram e falaram assim, mano, o McDonald's de Osasco, 24 horas, tá fodido, mano, porque tá com pouco funcionário e muito cliente, então vão lá pra ajudar. E eu fui, fiquei trampando de madrugada. Mas isso, não, peraí, isso, você na sua casa, os caras ligavam pra você? Não, eles ligavam na loja, por exemplo, uma loja liga na outra, falaram assim, mano, será que não tem uns quatro moleques que você mandar aqui não? Que aqui tá foda. Caralho, eu não sabia disso, pra mim, você era empregado naquela loja do McDonald's, você ficava lá, fazia o seu horário e já era. Você pode fazer o seu horário, mas rola muito disso, tá ligado? Do cara ligar e falar assim, mano, por exemplo, o Shopping União, que é um dos mais lotados lá de Osasco, às vezes eu trabalhava no Plaza, no que explodiu. Os caras ligavam lá e falavam assim, mano, aqui no União tá foda, vocês conseguem mandar uns quatro funcionários aqui? Manda esse chapéuzinho. Era isso, tá ligado? Então, aí, o gerente da época começou a pegar muito no meu pé, teve um dia que eu cheguei atrasado, e ele falou assim pra mim, e eu fui bater o dedo, tá ligado? Fui marcar meu ponto ali, ele falou, ó, só vai bater o dedo depois que você tiver trocado. Tipo, de birra. Aí eu falei, não, beleza. Só que aí na minha cabeça eu falei assim, beleza, só vou também bater o ponto pra ir embora quando eu tiver destrocado. Que aí eu tô indo embora. É que não sei o que, começou a falar, porque se for seguir tudo à risca mesmo, você vai ser o primeiro a ser mandado embora. Isso numa sexta-feira. Eu falei, nossa, que ódio. Não, fui pra casa na sexta-feira, comecei a ler o contrato. Nossa, que... Aí eu peguei, é, mano, de birra, mano. Não sei se o cara tava um dia mal, o que que foi, ele pegou eu pra pegar no meu pé, tá ligado? Aí eu falei assim, não, firmeza. Aí eu li o contrato, aí eu vi lá que, tipo assim, o McDonald's, você que é funcionário do McDonald's, se liga nessa, hein? O McDonald's, ele tem que lavar a sua roupa, o seu uniforme. E realmente tinha uma máquina de lavar lá dentro, só que eles usam pra lavar pano de chão, esfregão, os bagulho que tem lá. Aí eu cheguei lá e falei assim, ó, tô sem uniforme hoje pra trabalhar. Isso no sábado, né, mano? Dia mais corrida. Ele falou, como assim, girl? Eu falei, ah, minha roupa tá aqui suja. Não, mas como é assim? Eu falei, vocês têm que lavar. Eles estão ligados. Eles falaram, não, então, então cadê o sabão em pó pra gente lavar? Eu falei assim, aí eu, mano, tirei o contrato da bolsa. Aí eu tirei e mostrei, falou assim, ó, a contratante tem que disponibilizar o produto de limpeza também. Aí nesse dia, mano, os caras já ficam com ódio já. Aí... O cara causando, como é que... Não, causei, causei. Ah, tava puto, né, mano? Porque, na moral, não tinha hora pra ir embora, não, mano. Fazia recebimento, fazia tudo, tá ligado? Me doava pra caralho mesmo. Ah, troco de nada, porque eu não ganhava mais por isso. Tá ligado? Mas eu gostava. E o salário de quanto? Ah, Mítico, juro pra você, mano. 380 reais, mano. Quê? É sério, mano. Tipo assim, você ganha um... É sério, cara. Que ano era isso? Eu comecei em 2012. Até 2015. Por mês, 300 conto? É, porque, tipo assim, na época o salário mínimo era o quê? 700? 600 conto? Então eles falam que você ganha um salário mínimo. Mas desconta... Só que aí... Ah, desconta dentista, que você nunca foi, mas desconta. Desconta o plano de saúde. Desconta o que eles depositam no seu cartão... Tipo, o bilhete único, o bom lá. Aí, na hora que vem o líquido pra você, não dá 400 reais, mano. Caralho, viado. Então, aí eu fiquei puto. Eu falei, mano, caralho, trabalha pra porra, pro maluco vir desmerecer. Aí eu fiquei nessa birra. Aí ele já falou assim, mano, vou mandar o Igor embora. Aí ele esperou trabalhar o dia inteiro. Trabalhei. Aí ele falou assim... Ah, mano, teve o pior. Porque na hora de brecar, que é a hora de fazer a alimentação, eu olhei lá e não tinha a fruta. Falei, mano, com esses caras você arrisca também. Aí eu falei assim, ó... Tá sem a fruta lá, não dá pra eu comer, não. Aí ele foi lá na outra loja, buscou uma caixa de banana. Não, não lembro até hoje. Come aí. Não sei o quê. Eu comi, fui, brequei, terminou o serviço. Igor, vem aqui na gerência. Aí... Eu fui pra gerência lá e eles me mandaram embora, mano. Por isso, ó... Ele até falou assim, ó... Se todo funcionário fizer o que você tá fazendo, eu tô fudido. Então eu vou ter que te mandar embora. Beleza, então você tá ensinando todo mundo que trabalha no McDonald's. A ser revolucionário, rapaziada. E virar um youtuber. Ahahahahaha!